Fala galera do canal Uber do Carioca! Aqui quem tá falando é Bel! Galera, até agora tava tranquilo, hoje é meu quarto dia Primeira viagem, tudo suave, pertinho de casa, hoje saí era o que? Meio dia Pra rodar de manhã, que tava muito fraco, falei eu vou pegar meio dia e vou até a noite Parar só pra almoçar umas 3 horas, tá dando uma parada agora Primeira viagem peguei uma senhora Ela não soube colocar a parada, entendeu? Deixei o filho dela no colégio e o outro filho no outro colégio, era tudo pertinho Viagem deu 6 e pouco Aí ela não conseguiu colocar a parada e eu fiquei com receio que ela queria voltar pra cá Fiquei com receio de dar alguma coisa, algum problema, não sei ainda Aí na segunda parada falei com ela, pode ser que dê problema Porque não botou tal, então ela, não, tudo bem, precisa me deixar exatamente em casa E o colégio era bem pertinho mesmo, pode me deixar ali na outra esquina, tá tudo bem, não tem problema Aí a corrida dela deu 6 e... 6 e 25 Aí ela foi me pagar, eu encerrei a corrida Botei offline, porque ali na colégio tinha muito pedido E eu já tinha perdido uma, porque ela tava no carro, tinha perdido uma chamada Aí na hora de pagar 6 e pouco ela me deu 15 reais Já comecei bem, comecei com a gorjetinha Aí depois puxou, mas 2 me deu 17 reais, ou seja, mais de 10 reais de gorjeta Aí eu peguei outra viagem pro lado oposto da cidade Eu falei, bom, começou bem Uma atrás da outra Chegou no outro ponto da cidade Quando eu paro o carro Era Ana Paula, se eu não me engano o nome Quando desce, meu, um traveco, 2 meias de altura Eu tenho 1,85m O traveco era mais alto que eu O traveco foi, entrou, nada conta, travesti E queria ir pro shopping, aqui no centro Aí eu, beleza Entrou, tal E não botou o cinto Aí chegou na principal, pedi pra botar o cinto Primeira vez, eu falei Bom, começou, até agora eu só tinha pego passageiro Tranquilo Aí botou o cinto, começou a conversar Perguntando se eu era casado Pô, o pé do cara Porra, o cara já tá calçando 45 A lancha desse tamanho Toda hora encostando no painel do carro Já comecei a ficar meio puto com ele Mas até aí mantendo a simpatia Aí chegou no meio do caminho Ele falou, não, eu queria voltar com você Que não sei o que E eu falei, ó cara, não dá Você teria que ter botado alguma parada E você não botou, não tem como Eu falei, porra, de novo, a mesma coisa com a senhora Aí ele foi Não foi ele que chamou Entendeu? Aí ele foi e ligou pra amiga que chamou A Ana Paula de verdade Porque ele tava mais pra Paulo Aí ele pediu pra botar a parada e colocou Só que no shopping é horrível Não tem como, é impossível parar Aí eu falei, ó, não tem como parar É complicado e tal Como é que a gente vai fazer? Aí eu falei, ó Faz o seguinte Você desce Entendeu? Eu queria sacar o dinheiro 24 horas que tinha ali E eu vou fazer o retorno do outro lado da rua Tem um posto Para ali Você atravessa a rua Pode ser ele Beleza Aí parei do outro lado Mal parei Ele já chegou Pelo menos mal Aí chegou conversando Falou que queria adotar um filho Que não sei o que De novo Perguntou se eu era casado Se eu tinha filho Eu falei, não, sou casado Muito bem casado Aí foi Tô voltando com ele Aí ele, não, para no depósito de bebida Falei, putz E não botou o cinto Eu, de novo Por favor, põe o cinto Aí foi e botou o cinto Segunda vez Foi e botou o cinto Aí parou no depósito Foi rápido Beleza Deixei na casa dele E Deu cinco reais de gorjeta Cinco reais de gorjeta Na próxima corrida Três paradas Tinha duas Duas paradas Cara, é horrível Esse negócio de parada Horrível, 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 horrível Três viagens ruins em seguidas Pelo menos ganhei a gorjetinha Na terceira parada A terceira viagem Foi a mais A mais longa Zero gorjeta Mas tá valendo, galera Não vale se estressar Se aborrecer Mas eu vou falar pra você Cara que roda no Uber Cara tem que ter um saco, hein Porra Primeira vez Até agora eu só tinha pegado Passageiro tranquilo Suave Agora Eu rodando Eu rodando com um cara Doa média altura Parei no pão de pegar E eu sou muito conhecido Na cidade Eu falei Rapaz Só falta algum amigo meu Viver aqui Tirar foto E jogar no grupo Da rapaziada Lá Pra me sacanear Mas tá valendo, galera Valeu, galera Um abraço E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo Obrigado.